Léo, o Bruno Moraes provavelmente não vai para o jogo contra o São Gaetano, contra o Corinthians, possivelmente também não. O Jaime está preparado, é um dos jogadores que tem entrado sempre nos jogos, tem entrado bem. Como é que é essa conversa com o jogador para dar essa confiança, para ele estar como escolar, para ir para um jogo importante contra o São Gaetano e possivelmente também contra o Corinthians? Bom, infelizmente a questão do Bruno Moraes fez o exame, foi detectado um edema, nada muito grave, ainda bem, mas que realmente fez com que, faz com que ele fique de fora desse jogo contra o São Gaetano, contra o Corinthians talvez, vamos esperar aguardar um pouco mais como que vai ser a evolução da parte clínica dele. Mas, de qualquer forma, o Jaime está preparado, é um jogador muito experiente e que vem entrando na maioria dos jogos, entrando bem, de uma certa forma até merecendo uma oportunidade de se iniciar jogando, mas até em razão do Bruno estar realizando um grande campeonato, faz com que ele tenha que ter um pouquinho de paciência, mas é um jogador que eu tenho muita confiança, um jogador que, isso não é novidade para ele, um jogador que vem disputando várias competições importantes, Série B, Série A, Campeonato Paulista também disputou, e a conversa é mais no sentido de passar algumas orientações no aspecto tático, de posicionamento, uma característica um pouco diferente, o Bruno já é um jogador mais de ar, que faz mais de pivô, o Jaime já tem um pouquinho mais de movimentação, acho que talvez, principalmente para o Dodô e para o Daniel, vai até facilitar um pouco, são jogadores que gostam de jogar com aproximação, com poste de bola, com triangulação, a gente perde um pouco talvez ali na referência, na bola aérea, na disputa com os zagueiros, mas acaba ganhando em outros aspectos, então espero que ele possa fazer um bom jogo e nos ajudar nessa partida tão importante. Leandro, na semana passada, no último jogo, a gente conversou sobre o caso do Marcos Martins, que foi para a partida, entre os rezonados, era o time do Viajar, a gente pôde ver no jogo treino, o Wesley, o Caio Dantas participando da atividade, também no treino de hoje, você vai poder contar com os seus jogadores na partida de Conselho Quintana? Sim, são atletas que estão convocados para o jogo, tudo é um processo, e a gente vai sempre avaliando, como que está a evolução deles, a saída do departamento médico, a transição com o departamento físico, e depois principalmente como que vai ser a desenvoltura deles nos trabalhos com bola, e de uma certa forma tem sido satisfatório, tanto do Wesley, quanto do Caio Dantas, e principalmente agora do Marcos Martins, nós levamos para o jogo contra o São Caetano, mas sabendo um pouco ainda do risco, de colocar o atleta, e de repente se lesionar de novo, mas como a gente teve esse jogo treino, no pós-jogo, movimentou, movimentou bem, fez uma semana forte de trabalho, fica à disposição, agora a gente fez alguns testes, nos treinamentos, vamos avaliar de que forma que a gente vai aproveitá-los, mas não resta dúvida que eles estão todos altos e em boas condições clínicas e físicas para o jogo. O Léo, sem o Nair, pela primeira vez no Campeonato Paulista, caso você faça a opção pelo Carlos Henrique, qual que é o motivo da sua menina por entrar na primeira vez, desde que isso, na sua posição original? É, a gente ainda não está totalmente definido, mas de uma certa forma a gente trabalhou com o Carlos nesses dias, muito em razão da característica da equipe do São Caetano, eles têm quatro jogadores de frente, de muita movimentação, não tem aquele central avante fixo, o Emílio também roda muito com o Chiquinho, com o Diego Rosa, e também o Niltinho, e acaba principalmente para os zagueiros, não tendo aquela referência, aquele jogador ali para o zagueiro ir à caça, e, digamos assim, fazer a dobra ali dos zagueiros, vamos ter uma produção através de muita movimentação, então a gente precisa, o Carlos, quando vem trabalhando de volante, lateral, um jogador mais rápido, mais ágil, que eu acho que nessa leitura, dessa movimentação ali de cobertura, ele pode ser mais interessante pela característica ali. Bom, Odal, está falando desse São Caetano mesmo, existiu uma situação até o início da semana, e acho que essa situação mudou até a forma de vocês trabalharem também, de pensar, não sei, pode ter mudado em função do resultado, né, venceu o Palmeiras, ah, eles deram as reservas do Palmeiras, enfim, venceu o Palmeiras na segunda-feira, ganham a confiança mais para essa partida, né, está valendo a classificação para o Botafogo, está valendo também essa classificação para o São Caetano. Nesse momento, mudou alguma forma, alguma coisa na forma de pensar o Botafogo para essa partida, deve fazer um jogo ser melhor, talvez a gente vê o contra o Santo André? Ah, eu acredito que esse deve ser, assim, um dos jogos mais interessantes da rodada, são duas equipes que vêm em uma sequência muito boa, né, nós estamos também aí a cinco rodadas sem derrotas, então tem um peso também, eles, principalmente depois da chegada do Pitato, teve um encaixe muito bom de equipe, a equipe se achou dentro da competição, estava numa situação muito difícil na tabela, e com os resultados positivos que eles conseguiram fazer, principalmente esse último jogo contra o Palmeiras, ganharam, com certeza estão com a confiança elevada, assim como nós também estamos. É claro que eles têm, assim, levam uma pequena vantagem, razão de jogar em casa, no seu estágio, onde estão acostumados a jogar, treinar, mas essa é a nossa ideia de jogo para tentar, não existe um jogo igual ao outro, a estratégia nunca é igual, mas ela é parecida, vamos tentar fazer com o que seja, parecido com o que a gente executou contra a equipe do Santander, mas, como eu sempre falo dos jogadores, cada partida tem as suas nuances, suas particularidades, sempre uma diferente da outra, mas a nossa ideia é de tentar fazer um jogo forte de marcação, até porque eles têm uma linha de frente muito forte, que movimenta muito com bons jogadores, jogadores de qualidade, costumam jogar Série A, Série B de brasileiro, mas nós temos que fazer um jogo muito consistente defensivamente, que no aspecto ofensivo a nossa equipe, a maioria dos jogos aí, a gente sempre consegue criar aí 3, 4 chances, claro, de gols, e a nossa expectativa é que a gente consiga criar, e conseguir fazer os gols e evitar as investidas do Santander. Léo, sem o fantástico do arrebaixamento ameaçado desse Botafogo, faltando 2 rodadas, tem que se acarar um pouquinho, o que mudou no ambiente do Botafogo, já com essa situação, e também com essa possível já vaga nas quartas de final, esse Botafogo com grandes chances, dependendo até de 2 derrotos, pode ser que o Botafogo ainda se classifique. Na realidade, nós tiramos o saco de cimento das costas, uma responsabilidade muito grande de todos, um campeonato tão difícil como o Paulista, e esse ano mais ainda, as equipes do interior muito fortes, como a gente já esperava, e você conseguir chegar aí na antepenúltima rodada, concluída, já fora da zona do arrebaixamento. Então, nós vamos fazer essas duas rodadas, com certeza, com um ânimo elevado, mas não menos concentrado, não menos motivado, porque o nosso objetivo agora, o conversador tem busca dessa classificação, claro que a gente ficou numa situação boa, mas ainda não concretizado, a gente pega essa rodada de meio de semana, a derrota da Ponte em casa, o Palmeiras tropeçando em casa, então mostra para a gente que, primeiro, nós queremos fazer a nossa parte, não ficar esperando o resultado adverso de ninguém, temos que fazer a nossa parte, procurar fazer bem feito, quanto a São Leitano, quanto a Corinthians, para que a gente possa buscar essa classificação, que ainda não está definida, ela está encaminhada, mas não está definida, então vamos procurar trabalhar bem nessas duas partidas restantes, para a gente tentar concretizar esse objetivo também. Léo, como você disse, não pode entender de ninguém, tem que fazer a parte, mas vocês já podem conseguir essa classificação agora, torcer para que o ônibus volte mais pesado, com essa classificação? Ah, sem dúvida, claro que ainda restam duas rodadas, mas a ideia é a gente já tentar concretizar nessa rodada, temos aí que primeiro procurar fazer a nossa parte, mas também os adversários também têm jogos difíceis, mas a nossa ideia é se a gente conseguir já concretizar nessa rodada, não resta dúvida que nós vamos para o jogo contra o Corinthians, de uma certa forma mais tranquilo, claro que focado, concentrado, mas caso a gente consiga concretizar a classificação, a gente passa até a olhar um pouquinho mais à frente, em termos de administração de elenco. Daniel, falando um pouquinho de campeonato em si, hoje o Botafogo está praticamente classificado, tem boas possibilidades, o embaixamento já não é mais uma coisa que assusta o Botafogo, e eu ouvi de você, se hoje você está feliz com o seu trabalho, por que essa pergunta? O Botafogo foi um dos times que mais sofreu, com lesões, com dificuldades, passou por muitas situações, e o time conseguiu sempre se mantendo, conseguindo bons resultados, hoje você pode falar que está feliz com o trabalho que está sendo feito aqui no Botafogo? Ah, sem dúvida. Infelizmente aconteceu uma série de situações, principalmente dessa questão das lesões, mas ao mesmo tempo isso de uma certa forma fez até com que o grupo se fortalecesse mais, diante das dificuldades, em vez de lamentar, nós nos fortalecemos, eu acho que isso foi um fator fundamental, tanto por parte, comissão técnica, direção, e principalmente dos atletas, a gente não ficou lamentando a perda, muito pelo contrário, a gente procurou potencializar e valorizar as oportunidades que se abriram para os demais jogadores, então acho que isso foi um fator fundamental, fundamental no dia a dia, a maioria dos atletas sempre treinando forte, treinando concentrado, e isso a gente observa, então a gente sempre procurou mandar, mesmo com a equipe muito modificada, muito mexida, mas sempre uma equipe competitiva, às vezes você não consegue executar um jogo tão bem, vai ter momentos que a gente vai oscilar de uma partida para outra, às vezes até mesmo dentro do jogo, pelas trocas, mas em termos de competir, de brigar, de lutar, a equipe, esses primeiros jogos aí, sempre exerciam bem essa maneira de jogar, essa competitividade, então diante de todas as dificuldades que a gente passou, não resta dúvida que a gente se fortaleceu, e com certeza, em cima do que você perguntou, não só o Léo, mas como todos estão muito felizes, porque tudo que o Botafogo vem passando, um ano tão importante para o Botafogo, um ano de centenário, ninguém queria ficar marcado de maneira negativa na história do povo, pelo menos nesse início aí, a gente já passou por metáfora, que era a manutenção da equipe na divisão, e agora nós vamos procurar sim, em forte busca da classificação, e depois, caso alcançar a classificação, tentar fazer jogos com dignidade, e buscar até algo maior dentro da competição, por que não? Léo, fugindo um pouquinho desse campeonato paulista, já pensando no campeonato brasileiro, no paulista você utilizou oito jogadores da base, que estão ali treinando, alguns centros de jogação de reservas, como que você está vendo essa base do Botafogo, esses jogadores que subiram, que estão treinando com você, eles estão com potencial já, para serem melhor aproveitados do Botafogo, talvez no campeonato brasileiro da Série C, e se você está olhando um sub-20, que agora é comandado pelo Fernando, se vocês já estão olhando algum jogador, para ser puxado também, para esse campeonato que ele por aí, o primeiro passo foi dado, de puxar esses atletas para o elenco principal, hoje nós ainda não, tem muito pouco tempo de trabalho, apenas três meses, aqueles que subiram da Taça São Paulo, tem dois meses só com o grupo, então, tudo é um processo, de como que esses jogadores vão se adaptar, às vezes uns conseguem se adaptar mais rápido, outros de uma forma um pouquinho mais demorada, mas a gente conseguiu dar oportunidade com o Bruninho, dentro da competição, normal, jovem, você ou teve bons momentos, momentos não tão bons, a gente vem fazendo um trabalho bacana, também com o Léo Gregório, o zagueiro, principalmente em termos de ganho de massa muscular, é um jogador de um potencial muito grande, que a gente aposta muito, temos o Micael no elenco também, entre outros, que já tinham subido, então, a gente, nós vamos observar ali, e claro que, o campo é que mostra, independente da idade, se tem 19, 20 anos, ou se tem 35, 34, como nós temos jogadores experientes também, é o dia a dia, aquilo que cada atleta vai mostrando, eles vão, naturalmente, buscando a sua oportunidade, em cima da performance deles, e em relação agora, ao trabalho do Fernando, ainda está se iniciando, para ser sincero, ainda não acompanhei, é claro que a gente tem uma ideia, daqueles jogadores da Taça São Paulo, que jogaram, mas ainda, só mesmo depois do Campeonato Paulista, que a gente vai fazer, essa reaproximação de novo, de realizar treinamentos, assistir os jogos, para ver se a gente consegue, pensar mais alguém com profissão. E aí